Em uma sala, havia 120 candidatos fazendo uma prova de certo concurso. Após uma hora do início da prova, um quinto dos candidatos foi embora. Após mais uma hora, seis candidatos entregaram a prova e também saíram, e os candidatos restantes permaneceram até o horário limite estabelecido. Em relação ao número inicial de candidatos que havia na sala, aqueles que ficaram até o horário limite estabelecido correspondem a questão também bem tranquila mesmo, apenas interpretação de texto. Em uma sala, havia 120 candidatos. Depois da primeira hora, um quinto desses 120 foram embora, ou seja, 24 candidatos foram embora após uma hora. Então você vai pegar o seu montante de 120, vai subtrair os 24 que foram embora depois de uma hora, e você vai ter 96 candidatos que ainda estão fazendo a prova depois da primeira hora. Acontece que após mais uma hora, ou seja, na segunda hora, mais seis pessoas, mais seis candidatos entregaram a prova e também saíram da sala. Então você vai pegar o seu 96, diminuir esses seis candidatos que saíram, e você vai ter 90 candidatos depois dessa segunda hora, entendeu? Aqui teve a primeira hora, e aqui agora mais uma hora, ou seja, duas horas se passaram e restaram 90 candidatos. Só que todos esses 90 candidatos, esses restantes, eles permaneceram até o horário limite. Então você vai pegar agora, você vai ter 90 candidatos no final. Dos 120 iniciais, 30 foram embora em até duas horas, e sobraram 90 até o final. Aí vem a pergunta. Em relação ao número inicial, aqueles que ficaram até o horário limite, corresponde a... Até o horário limite, 90. Número inicial, 120. Você vai fazer agora, vai colocar 90, vai dividir por 120. 90 são os que ficaram até o final. 120 foram os que começaram a prova. E quando você fizer essa simplificação, você vai ter que 3 quartos dos candidatos ficaram até o final desta prova de concurso. Então a alternativa aqui, questão muito fácil, essa prova ela veio bem tranquila, porque todas as informações se encontram no texto. Era isso aí. Se inscrevam. Um grande abraço. E até a próxima.